Nesse vídeo eu vou te revelar uma ferramenta super simples e prática que com poucos cliques que você pode realizar dentro dessa ferramenta você é capaz de estar conseguindo setenas de números e grupos segmentados de qualquer nicho que você queira encontrar para você vender o seu produto ou serviço de um jeito muito mais rápido e economizando principalmente o seu tempo. Fala galera, Vinicius Alves trazendo mais um vídeo para esse canal. Hoje estar encontrando novos clientes todos os dias está cada vez mais difícil porque a concorrência está muito grande. Muitas pessoas acabam até desistindo de tudo isso. Mas relaxa meu amigo, relaxa minha amiga, você que é empreendedor que está buscando uma nova forma de se reinventar para estar atraindo clientes para o seu negócio, a sua empresa, vender o seu produto esse vídeo vai te ajudar. Então se o seu propósito é estar aumentando o caixa da sua empresa estar faturando muito mais por mês sem precisar demandar muito esforço, sem ficar procurando clientes divulgar clientes aqui, divulgar ali sem precisar de tudo isso de um jeito super rápido e simples fica até o final desse vídeo e aproveita e desce aqui embaixo e deixe o likezão para esse vídeo ser distribuído para o máximo de pessoas possíveis que possam estar vendo esse conteúdo. Hoje galera, existem milhares de automações digitais que basicamente muitas empresas já usam diariamente no seu negócio na sua aplicação que ela vai realizar para estar conseguindo obter muito resultado. Você já pode ver, hoje quando você entra no WhatsApp de uma empresa algumas empresas já tem implementações de chatbot outras já tem autoresponder automático e várias outras coisas então realmente é uma coisa que veio para ajudar todo mundo. E existe uma ferramenta chamada extração de grupos e números que basicamente é essa ferramenta super simples, fácil de usar e muito prática que entrega um resultado enorme. Com essa ferramenta você consegue extrair números e grupos segmentados de algum assunto específico. Então por exemplo, quero extrair números de pessoas que querem saber sobre emagrecimento. Eu consigo. Então realmente é um produto muito bom que pode te ajudar. Então está aí agora esse vídeo para você ver essa ferramenta funcionando. Eu vou colocar aqui agora o nome RinoD que basicamente para as pessoas aí de baixo e multinível é para dar um exemplo. Aqui nessa opção de Insight eu posso estar escolhendo de onde eu quero realizar essa extração então a ferramenta ela consegue extrair tanto do Google do Instagram, do Pinterest e várias outras coisas que dentro da própria ferramenta tem você pode estar vendo. Uma coisa bem legal também que muitas pessoas vão no WhatsApp geralmente Ah Vinicius, tem como eu fazer isso? Tem como eu pegar números de um determinado estado? Por exemplo, você é do Ceará você é de Fortaleza uma cidade muito grande lá se eu não me engano o DDD é 885 se você quer pegar pessoas dessa cidade você pode botar a palavra-chave selecionar o DDD e fazer a busca que a ferramenta vai tentar encontrar pessoas que tem esse número 85 daquela determinada região então realmente é muito bom então a ferramenta ela vai fazer a extração tudo certinho ela usa o Google para estar fazendo isso e quando ela parar vai aparecer esse aviso como você está vendo então nesse caso foram extraídos 46 contatos que eu posso estar pegando e fazer o que quiser então realmente galera é um produto que é muito simples de usar qualquer pessoa consegue estar usando esse produto agora literalmente qualquer pessoa que seja completamente leiga nesse mercado de computador que não saiba nada ou até mesmo aquela pessoa alcançada que já sabe de tudo e com essa ferramenta você pode simplesmente extrair quantos números você quiser por dia e grupos de uma determinada palavra-chave para estar enviando a sua oferta do seu produto e além de mais disso se você quer pegar esses números você já pode usar eles tem a opção de copiar números que você copia e já pode salvar no bloco de notas mas se você quer algo ainda mais automatizado existe outra ferramenta chamada Zap Turbo Max que é uma automação para Zap que dentro dela tem várias outras funções também que dentro dessa ferramenta você consegue simplesmente pegar esses números que você acabou de extrair botar dentro dessa ferramenta e fazer o disparo de modo automático dentro do privado dessas pessoas no envio grupos é só botar aqui os seus links que você encontrou a mensagem você coloca escolhe uma foto um vídeo você também pode enviar áudios como se fosse gravado naquele momento sabe aqueles áudios que fica aparecendo encaminhado dentro do WhatsApp quando você envia para outra pessoa bom você pode gravar um áudio aqui agora e enviar para esses grupos como se você tivesse gravado para cada grupo naquele momento sem aparecer aquele encaminhado dentro do WhatsApp então está aqui os grupos está aqui a mensagem se eu digitar por exemplo um oi vou botar um oi e vou clicar em iniciar vou selecionar meu número mas claro você pode botar uma foto uma imagem e um áudio tranquilamente eu só vou botar um oi para dar o exemplo para esse vídeo então ele vai começar aqui agora rodar a ferramenta vai abrir o WhatsApp Web a ferramenta funciona com o WhatsApp Web sempre não pede nada além de você escanear o seu QR Code abrir o WhatsApp ela vai começar a trabalhar olha só então realmente é um processo todo automático que você não vai ficar precisando mandar mensagem automática se claro você preferir é ter essas duas ferramentas e se caso você queira ter acesso a esses produtos para estar automatizando o seu negócio aqui embaixo na descrição vou deixar no link tanto da ferramenta de distração de números e grupos e da ferramenta Zap Turbo Max para você dar uma olhada pode ficar tranquilo as duas ferramentas são ótimas tem vários clientes que usam diariamente dentro do seu negócio ou empresa funciona para qualquer nicho Vinícius eu tenho aqui uma loja de açaí funciona Vinícius eu tenho aqui um supermercado funciona qualquer nicho mesmo então realmente vai te ajudar muito e pode ficar tranquilo que após comprar um dos dois produtos você recebe uma garantia de sete dias que você pode testar o produto sem medo pode comprar sem medo se caso dentro do prazo você viu que não era aquilo ah comprei hoje amanhã não quero então você pode estar entrando em contato com o suporte e estar solicitando seu reembolso imediatamente que você vai receber diretamente na sua conta bancária ah Vinícius mas será que isso é verdade se não ensinou um golpe galera isso é uma lei você como consumidor brasileiro você tem esse direito beleza então pode ficar tranquilo tá aqui embaixo o acesso das duas ferramentas pra se dar uma conferida e automatizar de uma vez por todas o seu negócio qualquer dúvida que você tiver em relação a automações ah Vinícius você tem uma automação disso ah Vinícius você pode me ajudar com isso meu WhatsApp vai estar aqui na descrição também pode me chamar lá vou estar à disposição pra te ajudar após comprar o produto você vai receber tudo diretamente no seu e-mail o acesso ao produto as aulas que você recebe você não vai só simplesmente receber a ferramenta você vai receber as aulas e também vai receber o número do suporte também beleza então não tem segredo e se você está buscando outro tipo de automação pra o seu negócio que não seja sobre isso que você achava que era mas não é relaxa que eu tenho essa playlist aqui que eu vou estar recomendando lá eu mostro outras ferramentas que você pode estar entrando pode estar encontrando aquilo que você esperava que queria achar e pode estar ajudando também beleza então eu espero de coração ter ajudado vocês deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal compartilha com seus amigos aí também empreendedores que tem negócios aí físicos ou online que vai estar ajudando ele também e é isso um forte abraço link tá aqui na descrição das duas ferramentas e da playlist que eu sei que vai te ajudar muito e é isso forte abraço valeu